Opa, parece que tem alguma coisa errada em, opa, a touca, a touca tá certa, não tô enxergando, ah já sei o que que é, peraí, estamos de volta aqui no nosso canal, e aí gloria amigos, estamos de volta, claro, e hoje é dia, e aí, novos fora, peraí cai um zero, vou pegar aqui o zero, cai um zero, hoje é dia primeiro de março de 2019, deixa eu trocar de mão com a minha mão e a coisada, então esse mês nós vamos fazer vídeo todo dia, todo dia não, vamos tentar fazer vídeos todos os dias no mês de março, isso não é uma regra, portanto, eu estou, esse primeiro vídeo é só para avisar que nós vamos fazer vídeo todo dia, Vou tentar postar todo dia de manhã um vídeo pra vocês verem e vocês curtirem, compartilharem. Compartilhar não, vocês assistirem, curtirem e comentarem. Ok, ok, ok! Mas, esse primeiro vídeo é só pra avisar isso? Não, esse primeiro vídeo também é pra fazer uma pergunta pra você. Eu escrevi no Twitter assim, pra você que não gosta de carnaval, o que nós vamos fazer nesses dias? Porque, assim, não é que eu não gosto de carnaval, mas eu não vou no negócio do carnaval, eu não vou lá ver coisar, eu não assisto na televisão, eu não tenho muita coisa com carnaval. Mas tem muita gente que gosta. Então, os que gostam, vai nos brocos, vai na rua, cantar, chujar, as praças aqui de Bauru ficou tudo sujo. Outro dia que passou uns negócios de universitário aí cantando no carnaval, então, coisa ou tudo. Mas, você que não vai na coisa do carnaval, o que você faz? Você fica em casa, dormindo, fica assistindo televisão, fica assistindo Netflix, fica ouvindo música na internet, fica ouvindo vídeo no YouTube. O que você vai fazer? Será que o carnaval vai passar no YouTube? Não vai, né? Porque a gruba não deixa coisar com os negócios, mas tudo bem. Então, mas é isso, ó. Eu só queria saber, porque, o que eu faço? Se é sábado eu vou jogar bola, se é domingo eu vou na rádio, agora como tá coisando em casa eu vou ter que trabalhar, ou não, mas sim, eu vou trabalhar e faz os outros negócios. E eu sei que não vai no carnaval, que você não vai pular. Olha, eu tô com essa touca porque hoje tá chovendo aqui em Bauru e tá frio. Então, qualquer coisinha eu fico com frio, eu fico com frio! E ela tem um negócio que você faz assim, ó, pra você coisar, pra você ficar tudo... Cadê? Passando por aqui! Enrola! Vai ficar parecendo aqueles... É... Afeganistão fofo. Peraí, vou apertar. Aqueles afeganistão fofinho. Nós somos do afeganistão, nós sequestramos a sua boneca Barbie e não vamos devolvê-la. É o seu boneco quem? Também já era. É, ninguém me ame, é isso aí. Somos os afeganistões fofinhos. Nós roubamos brinquedos das crianças para fazer a nossa coleção, principalmente pro brinquedo antigo. Então, o negócio do carnaval, como é que fica? Você vai no carnaval, você não vai? Eu particularmente... Vou falar a verdade pra vocês, eu não gosto. Não, eu não gosto do carnaval, tá? Eu não gosto de assistir, eu não gosto de escutar os negócios. Eu tenho que escutar, porque tem um programa lá meu de samba, ok? O pessoal pede música de samba em reto, tá? Aí eu toco, mas ouvir a música ainda vai, mas ir lá assistir, coisar, é meio complicado. É meio complicado, porque tem gente que gosta do mesmo jeito. Tem gente que não gosta de futebol, tem gente que não gosta de filme, tem gente que não gosta de novela, tem gente que não gosta de série, tem gente que não gosta de desenho animado. Então, tem gente que não gosta de um monte de coisa, né? E o outro já gosta de um monte de coisa. Tem gente que não gosta do Bolsonaro, tem gente que não gosta do Lula, tem gente que não gosta do Jean Wyllys, que tá dando trabalho, não sei não o que foi. Aí fazer uma palestra, tacar o coco verde nele. Coco? Não, não era coco. Ela também não era cocô. Ah, jogaram os negócios nele, não sei, maçã, tomate. Pessoal, porque tem gente que gosta de jogar tomate, né? Se eu jogar coco verde no cara, aí já era, tá coisado. Então, ó, é o seguinte. Vai ter vídeo todo mês, todo mês, ó, todo dia. E cada dia vai ser um tema diferente, né? E vocês fiquem espertos. Vocês fiquem espertos. Vocês fiquem espertos porque a coisa não vai prestar. Ok, ok, ok. Eu tava com frio, mas eu enrolei aqui. Eu acho que eu já tô ficando com calor já. Deixa eu desenrolar esse negócio aqui. Deixa eu desenrolar a touca. No outro vídeo, eu vou mandar alô pra quem comentou o vídeo meu do carrinho lá. Você não viu ainda? Vou deixar um card em algum lugar aí. E você assiste, porque eu fiz uma narração no joguinho. É o primeiro jogo meu com narração. Eu espero que você goste da nossa narração. Ok? 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 Tchau, tchau.